E essa posição dissonante veio puramente depois de notar, observar o desenrolar do governo na medida que ele foi avançando e se transformando, se mutando nessa versão atual, onde, pelo amor de Deus, o clientelismo mais antigo está prevalecendo, a orgia fisiológica de Brasília está em festa novamente. E isso é exatamente o que ele prometeu que ia matar. E cada vez mais ele está indo para esse lado. Aí os apoiadores vão falar, não, mas essa é a política, tem que jogar a política. E tem que mesmo, cara. Eu sou da tese também, e vou falar aqui. Tu tem que ir mesmo? Eu tenho que ir? Não, não, não. Tu tem que ir mesmo? Tu zolta uma lá da cara, no sentido? Não, é o seguinte. Irmão, com postura, com ética, com firmeza, sem você ter rabo preso, ninguém te chantageia. Claro. Agora, articulação não é artimanha. Conciliação não é conchavo. E negociação não é negociar, tá? Você pode dar para o seu inimigo político uma posição importante no seu governo, porque você acredita que é importante trazer ele para a gente. E vou falar o seguinte, cara. Para não parecer que eu sou do quanto pior melhor, que eu quero ver essa porra acabar. Eu sou, eu sou, eu sou num passo, eu sou literalmente somente um brasileiro engajado e absolutamente indignado, permanentemente indignado com essa porra toda, essa merda que a gente fica se deparando dia após dia, legislatura após legislatura, ciclo após ciclo. Sempre surge alguma nova roupagem, alguma gente, o povo brasileiro médio é imbuído com uma puta nova esperança. Agora vem o ovo vestido de liberal conservador. E aí que eu me apego, pelo menos, a tentar olhar o copo meio cheio. Esse tem sido também um outro mantra que eu tenho tentado me ater de uns tempos para cá. Copo meio cheio. Tentar extrair o que há de melhor, que está mostrando o que está de melhor. Eu acho que, espero pelo menos, que o Brasil tenha uma herança ibérica do sebastianismo, de ter uma deferência ao El Rey, a figura do El Rey. O grande salvador da pátria, que você, que as massas desassistidas depositam a puta confiança num redentor, figura redentora que vai nos prover tudo e vai solucionar todos os nossos problemas. E, de certa forma, o Bolsonaro encarnou essa figura, né? E, pelo menos, o Bolsonaro encarnou essa figura com uma roupagem à direita, Lula à esquerda. Eu, pelo menos, olhando, projetando adiante, eu espero que, pelo menos, esse mito, trocadilho não intencional aí, tá ok? Esse mito do salvador da pátria possa ter sido desvelado de uma vez por todas. Essa é a minha expectativa. Será que... Olha, se isso acontecer, vai ser um grande ganho para a sociedade. Também não vamos dar o passo maior que a perna, também não vamos ser ingênuos, também não vamos tentar achar que o povo vai querer... Já teve uma grande... Pô, foi deslobotomizado, que todo mundo agora foi iluminado. Não é isso que eu estou falando, não. Mas, porra, o Brasil permanece até em várias áreas, aprofundou e agravou todos os problemas crônicos e estruturais que herdou da esquerda e de todo o fisiologismo de Brasília.